Boa noite, Dolores. Eu vim buscar a Elisa. Pode dizer, por favor, que eu tô aqui? Ai, Damião, eu não sei o que dizer. É que eu acho que a Elisa não voltou da processadora ainda. Ela não quer sair comigo, não é? Com certeza se escondeu pra não me ver. Eu não me escondo de ninguém. Você tá belíssima. Muito obrigada. E aí, vamos? Quando você quiser. Divirtam-se. Você está linda. Muito obrigado. E aí, não vai dizer nada a noite inteira? Eu não tenho nada pra dizer. Obrigado por aceitar o meu convite. E aí, você gostou do presente que eu te mandei? É, eu gostei muito do presente que você mandou. Pelo menos, acertei em alguma coisa. Pois é, pelo menos isso. Mas eu tenho que admitir que foi muito atencioso da sua parte. E tem razão, Damião. Tem coisas que é melhor a gente não esquecer nunca. Então, vamos fazer um brinde à sociedade que estamos criando e que, de alguma maneira, vai nos manter unidos. Saúde. Pela sociedade. E é melhor você não confundir. A nossa união vai ser exclusivamente a de trabalho. E você não vai conseguir me convencer de um dia a gente voltar e se casar. Não vai. Não é melhor nem perder o seu tempo. A única maneira de não perder o meu tempo é estando com você. Como assim? O que é isso? Você não confunde o tempo todo. Não, não, não. Você disse que Jamais vai me aceitar e aí simplesmente me dá um beijo. Não, eu não fiz isso por você. O Gael seguiu a gente até aqui. Com certeza ele fez isso só para comprovar se você e eu voltamos. O Gael ainda está olhando? O Gael ainda está olhando? O Gael continua aí? É, eu acho que ele está. Eu acho que ele ainda está aqui. Eu acho que é isso. É, deixa eu ver. Não, ele já foi. É? Mas se quiser que eu volte a te beijar, fica à vontade, tá? É só pedir. Não, cara, não vem dar uma de engraçadinho para cima de mim? Não entendi por que tu é irritado. Como assim? Por quê? Como é que você se aproveita dessa maneira bem nesse momento só para me beijar assim? Então você devia pedir desculpa por me beijar desse jeito, tá? Pedir desculpa? É. Por quê? Por fazer você berreter nos meus braços? Por te deixar sem fôlego? Se for isso, tudo bem. Me perdoa por ter tocado a sua alma com um beijo. Você se sente muito seguro, não é verdade? Peraí, como assim seguro? É, é, você se sente seguro porque você sabe que depois que o Gael se casou com a Paloma, a única possibilidade que me resta de fazer a minha vida com alguém é com você. Mas não. Você tá muito enganado. Então me diga. Uhum. E fique você sabendo que você e o Gael não são os únicos homens do povoado. E definitivamente, eu não quero nada com você, nem com esse seu irmão. Só para deixar claro, a nossa relação vai ser limitada somente ao trabalho. Porque na minha vida pessoal, e principalmente em sentimental, você não ocupa mais nenhum lugar para mim. Vamos indo agora? Como quiser. Que bom que você chegou, minha linda. Eu estava tão preocupada. O seu padrinho já foi dormir. Mas eu quis esperar porque... Estou muito ansiosa para saber como foi. Ah, eu fiz mal de ter aceitado o convite do Damião, hein? Por quê? O que ele fez? Te faltou com respeito? O que houve? Digamos que ele se aproveitou da situação. Peraí, é melhor esclarecer a história porque... Porque você me conhece. Vou me chatear com o Damião. E aí... Não, não, não. Fica tranquila, não. Não. O que acontece é que para criar distância entre o Gael e eu, eu inventei que o Damião e eu tínhamos voltado. Mas o Gael seguiu a gente para comprovar se isso era verdade. Mas por quê? O Gael já está casado. Ai, que absurdo. Ele... Ele está casado. Não, não me diga que partiram para a briga. Ah, não, não. Que isso, Dolores, não. Eu acho que o Gael nem percebeu que eu peguei ele espiando a gente, sabe? Mas é aí que está o problema e para que ele não tivesse dúvidas. Eu beijei o Damião. E aí ele me beijou também. E aí ele se aproveitou. Ele se aproveitou de uma forma que ele acabou me enchendo de beijos, Dolores. Ah, eu entendi porque está chateada. Ficou com vontade de beijar mais, não é? Já entendi. Ai, Dolores, para com isso. Como é que você pode dizer isso? Claro que não, não. 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 Elisa, é sério. Você é tão orgulhosa. Por que não quer enxergar como fica feliz quando está com o Damião? Tanto é que agora vão ser até sócios. Amor que vive, amor que ama, amor que age.